Qual a sua pretensão salarial? É importante você pesquisar sobre as faixas salariais que se paga para um determinado cargo. E quando você entende qual é a faixa salarial, para aquele cargo paga-se de R$ 2.000 a R$ 3.000, por exemplo. E você sabe que você está desempregado há um bom tempo e você está aceitando, de repente, até para ganhar um pouco abaixo da faixa salarial, você fala assim A minha pretensão salarial é R$ 1.800 e você sabe que o mínimo que se paga dentro daquela faixa é R$ 1.800. E se você for contratado por R$ 1.800, você entende que está de bom tamanho, a empresa não está te pagando mal. Você vendeu aquilo naquele momento e naquele momento era o que era suficiente para você, era o que era aceitável e interessante para você. Ou você está trabalhando, você ganha aí seus R$ 2.200 por mês trabalhando em uma empresa e você recebeu um convite para trabalhar em outra e você vai colocar ali Minha pretensão salarial é R$ 2.600, R$ 2.800, podendo ser negociável, é claro. Quero entender os benefícios que a empresa oferece. É importante você dizer, colocar uma pretensão salarial e deixar claro Minha pretensão é tanto, mas é negociável. Podemos entender melhor quais são os benefícios que a empresa dá e tudo isso você deixa aberto para a negociação. Não deixe travado exatamente. Porque às vezes você trave em dar a entender que nem um centavo abaixo daquilo seria aceitável para você.